Bom dia, podemos declarar aberta a sessão sobre a ata que foi entregue nos gabinetes, alguém tem alguma sugestão a fazer, alguma correção, podemos declará-la por aprovada, que eles forem favoráveis e permaneçam como estão, os contrários se manifestem, aprovado. Veta integral nº 089 de 2018, autógrafo de lei nº 180 de 2018, oriundo do projeto de lei nº 533 de 2017, autoria do vereador Tiãozinho Porto, que altera e menta o capítulo do artigo 1º, inclui inciso 1 e 2 ao parágrafo 1º do artigo 1º da lei nº 8.978. Nos termos da Constituição Federal, serviços de distribuição de energia elétrica e de telecomunicações são de titularidades da União, de sorte que a da competência do ente federal, frisa-se privativa sobre ele legislar. Assim, os municípios não podem, na esfera das relações jurídicas contratuais estabelecidas entre o poder concedente, quanto este for a União Federal Estado-membro, e suas empresas concessionárias. Nesse sentido, autógrafo e análise poderia significar modalidade de apossamento estatal que destoaria dos regimes constitucionais, levando-se em consideração que o princípio da livre iniciativa ser um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. São essas as razões do veto integral. No dia 17 de dezembro de 2018, foi designada a vereadora Tatiana Lemos para emitir relatórios sobre a matéria. vencido o prazo regimental para esse fim, a relatora não apresentou seu relatório, ao que dispõe o artigo 35, parágrafo 5º do Regimento Interno da Câmara, a presidente da comissão avocou a propostura que vai ser discutida e votada na presente reunião. Em discussão. Esse projeto, senhores, é que o vereador Tiãozinho, ele... divulgação de imagens de pessoas desaparecidas em faturas da Enel e... Eu acho que a gente pode manter o veto, porque não... Nem cabe. Você vai pôr uma ou duas fotos ali, como que é essa logística. Em discussão, em votação, pelo arquivamento, que eles forem... É, perdão, pela manutenção do veto. Que eles forem favoráveis à manutenção do veto. Permaneça como estão, os contratos se manifestam. Aprovada a manutenção do veto. Veto integral, número 006, de 2019, autógrafo de lei, número 139, de 2018, oriundo do projeto de lei 298, de 2017, de autoria da vereadora Sabrina Garcês, que altera o parágrafo único do artigo 14 da lei 7.957-2000, que institui um incentivo fiscal em favor de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado para a realização de projetos culturais. A alteração que se pretende efetuar em relação ao parágrafo único do artigo 14 da lei municipal, número 7.957-2000, afigura-se manifestadamente inconstitucional, vez destinar de antemão e por iniciativa parlamentar 5% dos recursos do Fundo Municipal de Cultura ao Arraiar de Goiânia, embora seja de competência exclusiva do chefe do Executivo Municipal, a iniciativa de leis referentes ao orçamento anual, através das quais se estabelecerá à luz das particularidades e necessidades do período de destinação das receitas públicas para cada exercício financeiro. São essas as razões do veto. Como relatora, a vereadora Léa Clébia ressalta que ao propor destinação de recursos ao grupo Arraiar de Goiânia e aos grupos de quadrilha Junina, autor usurpa da competência do chefe do Poder Executivo, para propor a matéria em questão. Seu voto é pela manutenção do veto integral. Em discussão? Em votação. Que eles forem favoráveis à manutenção do veto permanente como estão, os contratos se manifestam. Aprovado. Bom dia. Veto integral, número 008, de 2019, autógrafo de lei complementar, número 009, de 2018, oriundo do projeto de lei complementar, número 138, de 2017, autore do vereador Ayrson Lima, que altera o parágrafo segundo do artigo 9º e o artigo 10º da lei de 5.040, de 75, que é o Código Tributário. O autor cita em sua proposta complementar que na zona urbana definida neste artigo, deverá ser observado o requisito mínimo da existência dos melhoramentos constantes dos incis acrescentados na proposta, construídos e mantidos pelo poder público. Verifica-se, portanto, que a medida vinculada configura expressa violação disposta no parágrafo 1º do artigo 32 do Código Tributário Nacional, pois, como demonstrado, em se tratando de matéria tributária, a competência do município está emparelhada aos preceitos da referida lei federal. Considerando que a legislação tributária nacional estabelece como requisito mínimo para a definição de zona urbana a existência de pelo menos dois melhoramentos construídos ou mantidos pelo poder público, não pode o município inovar no sentido de ampliar a exigência de tais condições, sob pena de incorrer em flagrante constitucionalidade. São essas as razões do veto integral. Como relator, o vereador Anderson Salles Bocão afirma que, ao observar a doutrina em jurisprudência citada em seu relatório, entende que é possível a determinação de zona urbana e, consequentemente, cobrança de IPTU. Independente do preenchimento de quaisquer requisitos, seu voto é pela manutenção do veto. Em discussão, em votação, que eles forem favoráveis à manutenção do veto permanente como estão. Os contratos se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, novos pais, bom dia. Bom dia a todos presentes. Por que eu fiz pela manutenção desse veto? Já vi isso aqui, já se encontra nessa casa, se não me engano, o novo corte tributário do município de Goiânia. Sendo que as inovações previstas nesse autógrafo de lei e complementar, 009 de 2018, poderão ser melhor discutidas da forma de emenda a este projeto. Por isso que, com a jurisprudência, eu fui pela manutenção. Muito obrigado. Veto integral, número 009 de 2019, autógrafo de lei número 219 de 2018, oriundo do projeto de lei número 100 de 2018, de autoria do vereador Gustavo Curvinel, que proíbe o bloqueio de via pública total ou parcial em função de obras e serviços públicos ou particulares civis ou arquitetônicos em horário que especifica. Não obstante a competência municipal para a ordenação de trânsito urbano e do tráfego do local, a organização do trânsito da atividade afeta ao chefe do Poder Executivo Municipal. Nesse sentido, dispõe a Constituição Federal nos termos do artigo 22, inciso 11, ser de competência da União legislar sobre assuntos de trânsito e transporte. O Código de Trânsito Brasileiro, instituído pela Lei Federal 9.503, de 26 de setembro de 1997, dispõe que o trânsito de qualquer natureza será regido conforme as normas estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro, enquanto que, em seu artigo 24, estabelece as atribuições dos órgãos executivos de trânsito municipal. São essas as razões do veto integral referido ao autógrafo de lei. Chamada a relatar a presente proposta, a vereadora Leia Kleber, fundamentada na Lei 12.587 de 2002, Política Nacional de Mobilidade Urbana, ressalta que fica demonstrado que, tanto no aspecto formal e material, como sua relevância temática, a proposta é viável quanto à sua execução. Seu voto é pela rejeição do veto integral. Esse projeto, senhores, eu também analisando, acredito que o relatório da vereadora Leia foi muito preciso, pela rejeição do veto. O projeto nada mais é do que determinar que nos horários de pico não exista uma intervenção ali por parte da prefeitura. Esses dias eu estava passando às 136, 6 e 20 da tarde, eles estavam arrumando, não sei se era podando uma árvore, alguma coisa assim. Não tem lógica você travar a cidade com uma intervenção dessa. E o projeto nada mais é do que dizer isso. Nós não estamos interferindo na competência do município, nós não estamos alterando, nós só estamos delimitando o espaço para que essas intervenções sejam feitas. E aí a Secretaria Municipal de Trânsito vai fazer a gestão do que ela achar conveniente, qual o momento que ela achar conveniente, exceto nesses momentos que fica proibido a partir de então. Eu estou até com um projeto. Claro. Estou com um projeto realmente dizendo o seguinte, no horário de pico, seja proibido estacionar carro nas laterais das avenidas, o corredor ficar livre, porque, por exemplo, na parte da manhã, na hora do almoço e tardezinha, até as sete e meia da noite. Ali é Leopoldo de Bulhões, e a Avenida Quarta Radial. O problema é ser isso, porque o pessoal da região sul vem tudo ali, deságua ali, então o problema é ser isso. Então eu acho que no horário de pico tem que ser proibido. Eu gostaria de contar com o apoio de vocês nesse projeto. Não só lá na minha região, mas em todos os lugares tem a avenida que realmente é pesada. E eu acho que no horário de pico tem que ser liberado. Vereadora doutora Cristina, vereadora Leia, depois vereadora Leia. Bem, bom dia, bom dia, presidente, bom dia, vereadora Leia, Zander, Anderson, Wellington, vereador Paulo, nosso membro permanente, assíduo fiscal. Eu tenho total concordância com o projeto do vereador Gustavo Cluvinel. Muitas vezes são serviços que não precisam ser feitos naquele momento. Eles podem ser feitos no momento mais adequado, planejado, o que a gente vê é falta de planejamento. É claro, e vereadora Leia, essa é a minha dúvida, se o projeto prevê aí que as questões de urgência, elas não estão contempladas nessa lei. Atende. Essa era a minha única dúvida. Obrigada. Presidente, bom dia, bom dia, nobres pares. A proposta em questão visa realmente proibir o bloqueio de via pública total ou parcial em função das obras e serviços públicos ou particulares civis ou arquitetônicos, nos horários compreendidos entre 6 da manhã às 8 e 30, entre 17 e 19. Então, a gente observa que a pretensão do autor é exclusiva em relação que a garantia do tráfego de veículos de forma continuada, sem interrupções, evitando engarrafamentos. Entendemos que a matéria não encontra vícios formais ou matérias que impeçam o seu seguimento. Por esse motivo, foi que eu relatei realmente pela rejeição do veto. Hoje, quando eu estava vindo para cá, ali no São Francisco, naqueles motéis ali, é o meu caminho mesmo de vir, o meu trajeto. Então, a prefeitura colocou inúmeras barragens ali numa rotatória, onde eu demorei demais para poder chegar aqui, entendeu? Engarrafa tudo. Então, isso dificulta muito. Então, fica aqui o meu posicionamento, viu? E muito obrigada. Aqui, vereadora, doutora Cristina, no artigo 2º, fala das exceções a essa proibição do período. Então, vem elencado emergência, enfim, uma série de situações que podem acontecer. Em votação, aqueles pela rejeição do veto, permaneçam como estão, os contratos se manifestam. Aprovada a rejeição do veto. Veto parcial, número 01 de 2019, autógrafo de lei complementar, número 008 de 2018, oriundo o projeto de lei complementar, número 042 de 2017, de autoria do vereador Elias Vasco, que institui o projeto urbanístico de interesse social para a instituição, proteção e preservação de áreas verdes no município de Goiânia e para terrenos ocupados com atividade econômica primária. Apesar do fato da normativa em comendo tratar de matéria tributária, que não insere na competência privativa o seu poder executivo, apresenta irrecusável peculiaridade, pois implica renúncia de receita, gerando desequilíbrio nas contas públicas e comprometendo o orçamento municipal. Além disso, o referido autógrafo de lei complementar não conta com a demonstração de medidas de compensação de crédito tributário, objeto da renúncia fiscal, condição ímpar à sua promulgação, conforme prevê a lei complementar nº 101 de 2000. Por outro lado, o benefício afigura-se incompatível com a lei de responsabilidade fiscal e por via indireta e incompatível com a Constituição Federal. O veto parcial recai sobre os artigos 3º, 4º, 5º e 6º da presente proposta, como relatora, vereadora Leia Cida e que o autógrafo implica o município renúncia de receita, sem contudo apresentar qualquer contrapartida, o que fere os preceitos legais funcionais se eu vou afirmar, manutenção do veto parcial. Esse projeto virador Elias é um projeto extremamente interessante, inclusive, eu estive discutindo lá na comissão do plano diretor sobre isso. E aí, o que eles estão vetando realmente é a questão desses incentivos, não a concepção do projeto. Na nova discussão do plano diretor, isso aqui já está inserido, que vai poder ser melhor normatizado no código ambiental. Então, acredito que a manutenção do veto parcial é compatível com o nosso ordenamento, mas a lei do vereador Elias continua sendo estabelecida, que é a preservação desses espaços, a construção de espaços verdes, onde existe vazio urbano, que eu acredito que é uma boa solução para o que a gente tem vivido. Eu, enquanto, quando nós tivermos um presidente da AMA que não entende o que é meio ambiente, não vai funcionar nada nessa cidade. Eu tenho denunciado a invasão de área de preservação, ele entra aqui, sai do outro lado, não tem a mínima preocupação, não tem uma equipe de fiscalização, a única equipe de fiscalização que ele tem é chegar nos bares de restaurante que tem um artista cantando e tocando voz e violão, aí ele vai, sim, questionar, fechar, multar. Mas quanto à preservação do meio ambiente, está na frente da casa dele. Aquele shopping que abriu ali, parece da Belcar, não sei, aqui na Avenida Independência, não tem 50 metros do Corvo Botafogo. Quer dizer, é claro e evidente que a metragem parece que é 100 metros, não é? É 100 metros. Então, quer dizer, para os pequenos, sim, o rigor da lei, para os grandes, nenhum minuto de questionamento. Então, de forma que o projeto do Elias Vaz, ou Leia, eu não sei se você entendeu, mas eu, tanto eu como a Cristina e a vereadora Sabrina, tenho certeza que os outros vereadores entenderam, a preocupação dele é uma preocupação séria. E eu gostaria que realmente fosse derrubado esse veto. não, mas o vereador, o veto é parcial. É parcial? É parcial. Discutir? Não, não tiro. Só pegar o incêndio da questão da AMA, eu lembro que nós discutimos a questão da roçagem, dos lotes particulares, que tem que ser feito por edital no início do ano e até hoje não foi feito. a Sabrina discutiu essa questão que é uma parecida e é assim, ontem eu estava na Comurg e várias pessoas reclamando que não estão limpando os lotes particulares. E o Tote nos informou que não foi feito esse comunicado por edital. Então, tem que comunicar cada proprietário, ou seja, quem mora perto de um lote vazio, está passando dificuldades porque a Comurg não pode entrar e fazer o trabalho de limpeza. Eu acho que a Prefeitura Comurg deveria limpar e botar no IPTU do cara para que eles possam cuidar do lote, fazer muro, fazer encalçada, que é uma vergonha. Se torna um lixão. Paulo, a gente discutiu isso e a solução mais viável juridicamente para essa questão dos lotes era a criação da taxa de limpeza, que aí no início do ano, junto ao IPTU, já viria a cobrança dessa taxa para quem tem lote, que é como faz em Aparecida. E aí, se a pessoa mantém o lote limpo, ela tem um prazo para comprovar para a Prefeitura que o lote dela está vago, nesse sentido, ela não precisaria pagar essa taxa. Nós avançamos nessa discussão, mas o prefeito Iris não quis avançar, porque precisaria dele mandar o projeto de lei para nós, ele disse que não iria mandar. Discutir, presidente. Claro. Eu vejo sim, vereador Hélio Peixoto, quando você fala que o TOT, com todo respeito que eu tenho pelo TOT, mas comunicar aos donos dos lotes, dar possível intervenção, a AMA que tem que fazer. Porém, quando foi fazer aquela cartinha da maldade, no final do ano, de 2018, não fizeram comunicado aos munícipes da cidade de Goiânia. Então, existem umas trocas de valores, mas vamos lá, ao projeto. O projeto do vereador Elias Vaz, quando ele é vetado parcialmente, eu fiz uma recomendação nesse sentido. Os artigos vetados importam em renúncia fiscal. Não observa aqui o que prevê a lei de responsabilidade fiscal do município, se é que o prefeito tem que seguir. Porém, vereador Zander, entretanto, com esse veto, vetando aos artigos, o autófito de lei, ele pede a sua função prática, ou seja, aí o cidadão vai fazer a coisa pela bondade do coração dele, vai fazer a horta, a praça, as jardinais, porque eu tenho uma bondade do meu coração, o meu coração é bom, eu vou fazer, vou construir lá uma praça nesse lote vazio. Então, se impede, então, a função. E eu concordo quando a presidente da César fala que muitas situações já vão ser contempladas no novo Código Tributário, acho que fica um projeto meio sem validade, sem sentido. Na verdade, o ideal é o que está... É um projeto muito interessante, porém, ao tirar os autófitos de ler aqui, desses artigos, fica pela bondade do morador fazer. Não é, vereadora, porque na verdade você vai ter uma mudança, inclusive, de alíquota. Isso pesa, o IPTU progressivo, o ITU progressivo, isso pesa muito, que vai começar a ser aplicado agora. A partir do momento que você tem estabelecido isso, a prefeitura, por exemplo, pode deixar de fazer essa cobrança. O problema é que não existe nada que prever. A partir do projeto vereador Elias, mesmo com os vetos recaídos, nós podemos incrementar isso tanto no plano diretor como no novo código tributário e realmente parametrizar. Mas é importante que se mantenha só o veto parcial para que a essência do projeto permaneça. Eu, como profissional da saúde, vejo como urgente esses projetos, porque isso trata-se de saúde pública, é proliferação de doenças, são animais peçonhentos, rato, aranha, barata, e especialmente o escorpião, que está em uma infestação em Goiânia, especialmente o mosquito. Então, nós temos aí uma necessidade de regulamentar, sim. Na cidade de Maringá, não existe mais... O lote tem que ser murado e gramado ou edificado. Não tem como você manter em abandono como está em Goiânia. E as nascentes são todas... Quem tem nascentes tem que manter toda a área verde ao redor da nascente. Então, acho que Goiânia está perdendo muito do seu patrimônio ambiental quando não regulamenta. Eu acho que o vereador Elias Vaz traz de maneira apropriada a discussão e eu acho que nós temos que manter o projeto dele. Em discussão, em votação, que eles forem favoráveis à manutenção do veto parcial. Permaneça como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Bom dia para todos e para todas. O que acontece com relação a esse tema, Cristina, é... A especulação praticamente comanda hoje os lotes que estão vagos em Goiânia. Seja ele um, dois lotes ou a grande gleba de lotes esperando o plano diretor para poder fazer o parcelamento. e também poder agabaritar da forma aqueles que são em regiões mais... Desculpa. Que são em regiões mais valorizadas. E aí, eu acho que nós temos... Acho que aí essa casa falha nesse sentido, que nós tínhamos que cobrar uma ação maior, porque quem cuida hoje dos seus lotes são aquelas pessoas que têm um lotinho lá no... No bairro Goiá, lá na cidade de Jardim, lá no... No Caissara. O cara cuida, ele não deixa, você pode ver que ele não deixa juntar muita coisa, porque é o único patrimônio que ele tem. Agora, nada contra, as grandes corporações, mas se você ver uma área grande ao lado de um parque, lá no Parque Oeste Industrial mesmo, está acontecendo isso. eu tenho uma área pequena lá, e lá do lado, lá vai ser construído um dos maiores parques de Goiânia. Então, a especulação está só aguardando, mas os lotes lá, Paulo, porque já começaram a edificar, então, já está... Ninguém se preocupa em limpar, e a prefeitura não cobra, por quê? Porque a prefeitura, na grande maioria, é parceira dessa turma. A Seia das Pastinhas mostrou isso, o que era o poder que esse pessoal tem. Então, essa casa tem que cobrar, eu acho, através das leis, fazer as nossas leis valerem, e cobrar uma atuação maior no que diz respeito. Nós temos hoje um número maquiado da dengue em Goiânia. A dengue em Goiânia já está matando há mais de três meses. A dengue, a chikungunya, está matando há mais de três meses. Mas, em Goiânia, em especial, há mais de três meses, os recursos que são oriundos para fazer o combate à dengue estão sendo usados em outra coisa. Então, os dados são maquiados. eu vou estar falando sobre isso porque existem alguns agentes, Paulo, lá no, vou dar um exemplo, lá no setor Pedro mesmo, que o cara está sentado e fazendo os relatórios dele de visita, e o mosquito da dengue proliferando. Então, com esses lotes estando em situação melhor, a gente automaticamente diminui o número de doenças. O que a gente tinha comentado, vereador Zander, era instituir a taxa e pronto, todo mundo paga e estava resolvido. Mas, como o senhor disse, o próximo projeto, o projeto de lei número 087-2010 de autoria da vereadora Tatiana Lemos, que dispõe da apreciação de serviços de psicologia e assistência social nas escolas públicas. O projeto de lei número 292-2005 de autoria da vereadora Cidinha Siqueira trata do mesmo assunto. Tendo em vista o que conta o inciso 4 do artigo 7º da lei complementar 95-98, a matéria não pode prosperar, sendo na época, por solicitação da presidência do CCJ, o processo foi arquivado. No dia 31 de outubro de 2016, através de requerimento, a autora solicitou seu desarquivamento. A matéria foi novamente encaminhada à comissão, que designou a vereadora Cida Garcês em emitir parecer sobre o processo. Cita a relatora que a proposta está em desacordo com o artigo 7º inciso 4º da lei complementar 95-98, constituindo-se em vício de inconstitucionalidade. Seu voto foi pelo arquivamento. O vereador Paulo da Farmácia, presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, inseriu no processo página 24, copa do projeto de lei 078-2016, que autoriu o chefe do Poder Executivo a disponibilizar assistentes sociais em todas as escolas públicas. No dia 2 de março de 2017, através do requerimento número 2.565, a autora solicitou o desarquivamento de sua proposta. nesta fase, copa o vereador delegado Eduardo Prado analisar o projeto, estando que a matéria foi elaborada, respeitando a competência legislativa, conforme dispõe o artigo 63, inciso 1º da lei orgânica do município. Seu voto é pela aprovação. Por solicitação, vereadora Sabrina Garceis, presidente da comissão, o processo foi diligenciado no dia 20 de janeiro de 2018 ao Conselho Regional de Psicologia. No parecer, o Conselho cita que a propositura não está adequada às práticas do psicólogo escolar, e o seu conteúdo não contribuirá efetivamente com as necessidades do ambiente escolar. Em discussão, eu quero já discutir esse projeto, senhores. Primeiro, porque o vereador Ansel apresentou um outro projeto baseado nisso. Eu tive uma audiência pública com o Conselho de Psicologia no ano passado, ano retrasado, depois que aconteceu aquela tragédia na escola. E eles falaram justamente isso, que existiam vários projetos aqui na Câmara em andamento, determinando um tipo de atendimento psicológico que não é o adequado para os ambientes escolares. Eles me explicaram que existe a psicologia clínica, a psicologia escolar, de consultório, e aqui o que a gente está tentando regular não vai atender, não é o que a psicologia escolar prevê. E aí nós fizemos uma emenda, eu assinei junto com a vereadora Tatiana e a vereadora Anselmo, e esse substitutivo está correndo no corpo do vereador Anselmo, que é o que prevê a psicologia escolar, que é completamente da psicologia tratada aqui, que é aquela clínica, que não é o ideal para esse tipo de assunto. Então, eu gostaria de pedir visas desse projeto para discutir isso com a vereadora Tatiana, para ver se ela mesmo pede o arquivamento, já que já tem um outro projeto, que ela assina um substitutivo, que eu acredito que é o que ela quer também, que é esse atendimento lá. Mas como nós não temos a capacidade técnica de definir isso, e o conselho responsável já determinou que esse projeto não é o ideal, eu acredito que eu vou falar com a vereadora Tatiana sobre esse projeto. Pedir de vistas em votação que eles forem favoráveis permaneçam como estão, os contratos se manifestem. Aprovado. Sr. Presidente, um projeto muito bom, excelente projeto. Eu fui conselheiro do Telazander por dois mandatos na região leste. Tinha, na época do meu exercício da função, as equipes técnicas multidisciplinares, que elas iam até as escolas com psicólogos, com assistência social, inclusive ao visitar pela CEI da educação das escolas, nós percebemos que eles não estão realizando esse trabalho, inclusive não tem nem o professor cuidador que cuida dos PNE dentro das instituições, o autista, eles não têm lá. Então, se eu vejo um projeto que deve prosperar para combater principalmente esses jovens que sofrem com bullying, que está tendo demais dentro das escolas, acredito que tem que ser mesmo revisto. A doutora está ali conversar com a Tatiana para poder arquivar e ela fazer parte desse novo para que possa ser aprovado mais que de presta, desde que está aqui, desde 2010. Então, acho que é de grande relevância essa casa, apreciar com muita atenção e com muito carinho esse projeto que visa um cuidado somente das escolas municipais do nosso município. É porque, vereador, o conselho disse que esse atendimento não é o ideal. Mas não é psicologia clínica que você... Porque a clínica você vai tratar, você não vai fazer a prevenção. Na psicologia escolar o que eles entendem é que você tem que fazer a prevenção e não atuar na resolução. Aí é o psicólogo clínico mesmo, não seria o psicólogo com uma carreira dentro do município. Pedido de inversão de pauta feito pela vereadora Cristina do projeto de lei nº 023-2019 de autora da vereadora doutora Cristina que inclui no calendário oficial do município de Goiânia o dia do contador de história. Em votação o pedido de inversão de pauta que eles forem favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestem. aprovado. Senhores, eu vou ter que pedir licença para vocês. O vereador Anderson Bocão vai assumir a presidência. Felizmente, eu tenho uma reunião inadiável. Eu não gosto de sair das reuniões do CCJ, mas eu terei que sair como o nosso quórum está tranquilo. O vereador, nosso vice-presidente vai assumir a presidência. Aí já coloco em votação a doutora Cristina. Obrigada, gente. Boa sorte. Senhores, em votação o pedido de vista da inversão. Já foi, não é? Então, o projeto... O projeto está em votação. O pedido de vista. O pedido de vista que eles forem favoráveis permaneçam como estão os contratos que se manifestem. É. A inversão já votou, não é? É, já votou a inversão. Só... Projeto de número 023 de 2019 da vereadora doutora Cristina, que inclui no calendário oficial do município de Goiânia o dia do contador de história. Foi designado a vereadora Leia Kleber a relatar o presente proposta que cita que Constituição Federal em seu AXIC 30 no inciso I estabelece que compete aos municípios desastres sobre assuntos de interesse local. Portanto, a matéria transcrita elenca o rol da competência municipal onde se dá destaque para o seu inciso I que confere ao município competência e palestras sobre assuntos de interesse local. O seu voto foi pela aprovação. O projeto está em discussão? Eu estou pedindo vistas do projeto. Nós temos alguns contadores de história que trouxeram a proposta do projeto e eles querem fazer uma adequação. então eu estou pedindo vistas para a gente melhorar e já trazer com essa melhora inspiração. O pedido de vista da doutora Cristina está em discussão, em votação. A questão favorável para a primeira questão que os contatos se manifestem. Aprovado. O pedido de vista da vereadora doutora Cristina. Só uma questão de ordem. Eu tenho reunião da Comissão de Servidores Públicos de Trabalho. Só estou esperando dar a quórum para eu poder me dirigir a outra reunião. E eu gostaria só de falar no tema anterior. Eu vejo que Goiás, especialmente a cidade de Goiânia, perde quando tenta apagar aquela tragédia que aconteceu no Colégio Goiás. Hoje, eles não deixam publicar mais nada na imprensa, cercearam totalmente o trabalho da psicologia. E eu vejo o vereador Zander o tanto que o nazismo é condenado pelo mundo inteiro porque os judeus nunca deixaram esquecer o que aconteceu com eles naquele episódio. Todo ano, a gente vê livro, filme, teatro. E eu acho que é assim que a gente supera uma dor. É você falando dela, é você aprendendo com ela. Tentar esconder um episódio como aquele é o pior caminho que se escolheu. e aí a gente vê o pior da psicologia. Acho que o projeto anterior tem muita importância e a gente tem que procurar fazer o melhor para que realmente isso seja debatido nas escolas. Concordo, vereadora. Projeto e lei número 198 de autoria da vereadora Sabina Garcês que obriga os estabelecimentos públicos e privados localizados no município de Goiânia a inserir em placas de atendimentos prioritários o símbolo mundial do autismo e da outras providências. Relatório à lei orgânica do município de Goiânia em seu artigo 63, inciso 1º à linha A assim estabelece compete à Câmara Municipal dispor mediante leis sobre matérias de competência do município especialmente sobre inciso 1 assuntos de interesse local notodalmente no que diz a respeito sobre a saúde a assistência pública e a proteção e a garantia das pessoas portadoras de deficiência a presente proposta tem como objetivo atender a exigências da lei número 20.116 datada de 8 de junho de 2008 do estado de Goiás com isso a matéria é legal e regimental foi designado como relator o vereador Anderson Salles Bucão ressaltou que o projeto não invade a competência do executivo municipal e atende o interesse local suplementando a legislação estadual e federal existentes o seu voto foi pela aprovação o projeto está em discussão que o seu voto foi pela aprovação